A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete vai no mundo e bate, bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete vai, olha o proceder Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, 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 bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Joga no chão, joga no chão, vai Bate, 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 bate O rei da qualidade Bate, 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 bate Oito, oito, quatro, quatro, vinte e cinco, dez e quatro Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Segurou, segurou A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete vai, olha o proceder Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, 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 bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, no chão, vai Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bota tudo na foguita Na foguita, bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate A gatinha amiga, a cachorrinha late Minha Piringuete faz com um guti, bate-bate A gatinha amiga, a cachorrinha late Minha Piringuete vai, olha o grosseiro Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, 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 bate Bate, bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, no chão, vá 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 Bate, bate, bate Davi Cedes, o moral do médio grave Um rei da qualidade Bate, 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 bate Bota tudo na fogueta Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Suíba que é pague, bate Bate, bate A galera que tá aí fora, vou me entrar Vixe, começou a pegar, viu? SS Black no comando Só relembrando, viu? Vem comigo, ó Me chama de Chucu Me chama de Chucca Me chama de Chucu Me chama de Chucu Me chama de Chucu Me chama de Chucu Como é que é? Vai, vai, vai Mas na hora do amor Ela gosta que eu machuco Machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Médio Grave, sucesso dos paletórios. Mata meu desejo, coisa louca. Mata meu desejo, água na boca. Sensação, calafrio. Tô com tesão, eu tô no cio. Me chama de Chucu. Ela me chama, ela me chama, ela me chama, ela me chamava. Me chama de Chucu, me chama de Chucar. Chucu, 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 chucu. Mas é meu desejo, água na boca Sensação, calafio, tô com tesão E eu tô no cio, me chama de Chucu Ela me chama, ela me chama, ela me chama Me chama de Chucu, me chama de Chucu Mas na hora do amor, ela gosta que eu machuco Machuca, 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 machuca Machuca fogueta Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca A galera que tá aí fora, vamos entrar, viu? Essa é a pedido delas 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 O shake bang tá mandando louvinha Qual é o esquema? Agacha, empina, relaxa Agacha, empina, relaxa Agacha, empina, relaxa Olha o rock, olha o rock, tá ligado Eu quero ver se você acendeu E o S aquece a frente Aquece as costas Aquece a frente Aquece as costas Aquece a frente Aquece as costas Sode ouro, sode ouro Davi Cedes, o moral do médio grave Sucesso nos paredões Essa é a pedido delas Danilo Cedes gravando tudo Essa é a pedido delas Essa é a pedido delas O shake bang tá mandando louvinha Qual é o esquema? Agacha, empina, relaxa Pinta Agacha, empina, relaxa Pinta Agacha, empina, relaxa Pinta Olha o rock, olha o rock, olha o rock Aquece as costas Aquece as costas Aquece as costas Aquece as costas Vem no swing, vem no swing E essa é a pedido delas 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 O shake bang tá mandando louvinha Qual é o esquema? Agacha, empina, relaxa Pinta Agacha, empina, relaxa Pinta Davi Cedês, o Moral do Médio Graf, o Rei da Qualidade Aquece as costas, aquece a frente, aquece as costas, vem no swing, vem no swing E essa é a pedido delas, e essa é a pedido delas 8, 8, 4, 4, 25, 64, LL Produções Jake Mark tá mandando novinha, qual é o sistema? Agacha, empina, relaxa Fita! Agacha, empina, relaxa Fita! Agacha, empina, relaxa Fita! Eu quero ver se você aprendeu, vamos Eu quero ver se você aprendeu Oito, oito, quatro, quatro, vinte e cinco, meia, quatro, viu? Danilo Cedês gravando tudo Quem chegou foi o bicheiro Davi Cedês, o Moral do Médio Graf É o bicho, o bicho, o bicho, o bicho É o bicho, o bicho, o bicho, o bicho É o bicho, o bicho, o bicho, o bicho Diz pra mim mulher, diz pra mim mulher Tu quer ouro, quer dinheiro, diga o que você quer